Um deles na verdade Em Edit Poly Ou na verdade nem precisa converter Eu já posso dar um Intet como o próprio Spline O próprio objeto Spline Já possibilita isso Aqui eu vou aumentar um pouco A largura dessa Spline Converter em Edit Poly agora E vamos jogar Essa placa lá naquela entrada Então vamos jogar lá naquele Naquele local Através da vista Front Vou deixar bem aqui Vamos fazer a inclinação Vocês recordam que Essa placa tem uma inclinação Um grau para frente Então vamos criar aqui a mesma inclinação do objeto Ok E agora eu vou utilizar um recurso muito importante Que é o recurso de Da nossa Nosso modificador Slice Modificador Slice para quem não conhece Tá? Ou Slice Plane Nós vamos selecionar o nosso objeto Vamos clicar em Slice Plane Vai aparecer esse quadrado amarelo E agora eu vou girar esse Plane Então eu tenho que usar uma das vistas aqui Por exemplo a vista Front Vou girar esse Plane aqui Até ele conseguir o ângulo exato que eu quero Por exemplo eu quero esse ângulo aqui E vou dar um Slice Só que esse Slice eu vou habilitar o Split Para poder separar essas partes Mais uma vez Vou procurar um novo ângulo agora Para esse Plane Vou parar bem aqui Vamos girar esse Plane aqui Para que ele dê o encaixe perfeito E vou dar um Split novamente Um novo Slice Com esse Slice feito Vamos selecionar somente o meio Inverter a seleção e deletar Como vocês podem ver Já temos essa grade aparecendo aqui do lado Essa grade eu vou subir ela mais um pouquinho Para dar uma conexão aqui exata com o local E temos aqui a máscara do Darth Vader Agora terminando os detalhes Vou fazer aqui o capacete Então o capacete Primeiro eu devo já finalizar essa modelagem Então vou finalizar aqui alguns Alguns reflexos Eu tenho que modificar a malha aqui Para que esses reflexos aconteçam Então vejam aí que Modificando essa estrutura dessa forma Os reflexos vão ser mais evidentes Vai criar aquelas curvas no modelo E agora vamos dar aqui O nosso modificador Shell Então vamos lá em Modificador Modify List E o modificador Shell O modificador Shell Ele deve ser aplicado Em sequência do modificador Symmetry Pois o Symmetry que vai Consertar a simetria do nosso modelo Então vamos aplicar a simetria Aplicamos a simetria Está correta Agora sim aplicamos o Shell Com o Shell aplicado Acredito que esteja ok Vamos colocar aqui alguns segmentos Nesse Shell Colocar aqui dois segmentos Convertemos em Edit Poly Nosso modelo E agora vamos selecionar essa parte superior Aqui toda Eu vou selecionar toda em volta Após selecionar tudo Aqui em volta do nosso modelo Eu vou aplicar aqui um alinhamento Então vamos dar aqui um Looping E eu quero alinhar um pouco esse objeto Afinal, aliás Nós temos aqui um bom alinhamento Não há necessidade de mexer na parte de trás Vou somente manter aqui essa seleção mesmo E vamos aplicar um Extrude Então vamos clicar aqui no nosso botão Settings Extrude Vamos marcar a opção como local normal E vai aparecer aqui uma espécie de um cabelo punk No nosso Darth Vader Eu vou reduzir esse valor Para um valor aqui considerável Para a gente poder aplicar o Turbo Smooth Clicamos ok E finalmente Vou dar um Ring E um Connect Esse Connect aqui vai Vai ajudar no nosso modelo Vamos aplicar o Turbo Smooth agora E vejam que o capacete ele apareceu Agora o desafio é fazer essas quinas aqui Do nosso Da máscara do Darth Vader Certo? Além também que tem umas pequenas chanfres aqui Na parte do nariz do personagem Então para poder criar esses detalhes agora Nós vamos primeiramente selecionar Por exemplo esse caso aqui E vamos aplicar primeiro aqui um Extrude Um Extrude na verdade Vamos dar aqui um Extrude Esse Extrude local normal Para que ele somente Aumente um pouco aí o personagem Vejam que tem um Vertex perdido aqui Então vamos remover esse Vertex Isso acontece durante a aplicação do Symmetry De vez em quando aparece um ou outro Vertex perdido Aqui no nosso personagem Nós já podemos Adicionar um Inset Inserir Essa inserção Nós temos que começar por grupos de polígonos Eu vou começar a inserir por aqui por exemplo Posso fazer aqui a inserção E depois Na outra parte Vamos dar um novo Insert aqui Com esses polígonos selecionados Nós vamos aplicar agora um Extrude interno Ou seja, para dentro da máscara Certo? Um Extrude negativo Aqui temos a extrusão já acontecendo E já temos esse detalhamento aqui Esse pequeno recorte que acontece aqui na máscara Ok Agora, algo muito importante Nós até trabalhamos em outros tutoriais Porém, eu não fui tão claro Quando nós trabalhamos com malha, subdivisão E esses recursos que são semelhantes Nós aplicamos o Turbo Smooth Só que o nosso personagem Ele perde aquela aparência de Hard Surface Que é aquela face rígida Então, para isso, nós temos dois modos de fazer O primeiro já é bem clássico Que é criar aqui uma nova divisão Um novo segmento E reforçar essa malha E a segunda parte Que eu não cheguei a explicar ainda É através do método Crease O método Crease Ele reforça a Edge Então, vejam que a Edge foi selecionada Se eu pegar esse Crease aqui Vamos trabalhar com a subdivisão da própria malha Então, aqui eu vou dar um Ring Vamos dar um Ring aqui E outro Ring aqui Vamos dar um Connect com o valor 2 Eu vou ter que fazer um Ring separadamente Então, vamos dar um Ring aqui primeiro Connect, valor 2 E vamos dar um Pinch aqui até 52 aproximadamente Mais um Ring Connect, valor 2 E aplicamos o Turbo Smooth Para ver o resultado Então, a face ficou assim Ok Agora, vamos reforçar essa malha aqui Então, primeiro eu tenho que selecionar toda essa malha Como vocês podem ver aí Vou reforçar aqui Fazendo um exemplo de um Looping Aqui, na verdade, nem precisa terminar esse Looping não Vou deixar mais ou menos nesse ponto E vamos dar um Chamfer Vou dar um Chamfer pequeno Um Chamfer bem mínimo aí possível Ok Vou voltar nesse pequeno ponto aqui E vou dar um Collapse Então, vejam aí que o Collapse vai funcionar aqui também E vamos dar o Turbo Smooth Vejam que o Turbo Smooth Ele reforçou aqui Só que ele criou um pequeno probleminha aqui no nariz do personagem Muito pequeno Mas ele pode aparecer na renderização Vocês podem ver aí que acontece uma quebra Então, para que isso não aconteça Nós temos que fazer aqui Algumas coisas diferentes Aqui, por exemplo Eu vou tirar esse pontinho de Vertigo Vamos remover Aplicar mais uma vez o Turbo Smooth Ok E para a gente poder reforçar essa malha aqui Eu vou tirar essa divisão Vou fazê-la somente até nesse ponto aqui Então vamos dar um Target Weld Ok E fazemos o Turbo Smooth novamente Vejam que ele vai Enrijecer essa parte aqui do rosto do personagem Até nesse ponto Mais uma vez Vamos selecionar aqui Essas Edges Tá Selecionamos Vamos fazer aqui o Chamfer Damos um Ok E vamos fazer o Chamfer aqui também Damos um Chamfer Até nessa parte aqui mesmo Tá bom E damos um Ok Então com esses Chamfres aplicados Nós vamos unir aqui com o Target Weld O mesmo procedimento aqui Vamos unir aqui Como se diz Vamos ajeitar um pouco a bagunça Vamos unir aqui os pontinhos de Vertex Ok E o mesmo procedimento aqui acima Damos um Target Weld E vamos visualizar aqui o que aconteceu Então vejam que agora A face dele já aparece aqui o Hard Surface Tá Que é aquela A visualização mais rígida Ainda assim Temos que fazer isso na beirada do olho do personagem aqui Para poder destacar mais Então eu vou dar aqui alguns Grom Para poder selecionar mais rapidamente essa parte Vamos dar um Inset Para poder inserir malha aqui Vou dar um Inset bem pequeno E aqui eu vou dar um Ring Então damos um Ring aqui na parte do olho do personagem Vou dar um Connect com o valor 2 E vejam que após aplicar o Turbosmult Já ficou mais evidente aqui a máscara desse personagem Certo Deixa eu ver algum outro detalhe que nós podemos fazer Esses Canduites aqui Nós podemos fazer no mesmo resultado Deixa eu só ver se vai faltar alguma coisa aqui Acredito que não Esses pequenos Canduites Nós vamos criar aqui um Cylinder Na vista Front Vou criar um pequeno Cilindro Aí esse Cilindro Vou posicionar lá ao lado do meu personagem Vamos girar esse Cilindro primeiro 180 graus Vou colocar aqui 6 Sides Ou 6 lados Aliás 8 lados é melhor Vou posicionar aqui ao lado do personagem E vou girar ele Vamos acompanhar aquele desenho lá da nossa referência Então vou posicionar o Cilindro aqui No final da máscara Mais ou menos nesse ponto Ok A máscara aqui eu tenho que puxá-la um pouco para dentro Então eu posso utilizar a minha ferramenta de seleção suave Para poder fazer aqui uma suavização gradiente Que nós chamamos Uma suavização mais fácil Aqui eu vou puxar também um pouco para fora E aqui eu vou puxar para dentro Vamos reduzir o Soft Selection Lembrando que ainda assim O nosso personagem está suscetível ao Symmetry A gente tem que aplicar o Symmetry Para poder fazer essas correções do outro lado Da face do personagem Mas aqui já dá uma noção Para a gente poder fazer essa modelagem Então vamos deixar aqui aproximadamente Vou aumentar o Radius dele E aqui eu vou colocar agora 16 segmentos Vou duplicar Neste caso aqui também Eu estou recordando aqui Que eu posso fazer talvez um pouco diferente Vou fazer com 6 segmentos mesmo Vou converter esse objeto como Edit Poly E vou utilizar aqui a rotação local Para poder criar uma nova cópia desse objeto Vou utilizar agora a posição local Para poder posicionar esse objeto aqui Em relação ao anterior Vejam aí que eu vou deixar mais ou menos aqui Não precisa afastar muito Aqui dá para notar que eles estão bem alinhados Ok E agora vamos fazer a conexão entre esses dois tubos Como que isso vai acontecer? Primeiramente eu tenho que dar um Connect nesse objeto Vou deixar mais ou menos aqui o Connect Esse tubo eu vou levar ele um pouco mais para trás Ok, acredito que aqui esteja bom E agora eu vou tirar essa face aqui Como vocês podem ver Ao selecionar nós temos aqui 8 edges selecionadas Nesse outro objeto nós teremos obviamente somente 6 Porque eu criei o cilindro com 6 lados Mas não tem problema neste caso Quando eu aplicar o Turbo Smooth Vai ligar perfeitamente Então vamos ligar esses dois objetos com o Itet Ligamos Vamos ligar agora as bordas Então vamos dar um Bride Então ao aplicar o Bride Vejam que ele vai deformar um pouco Mas aplicando o Turbo Smooth Ele vai voltar um pouco aí a sua forma original Só que eu tenho que reforçar essa saída aqui Então nessa saída Eu vou dar aqui um Extrude Um Extrude pequeno Com o local normal Ok, vou dar um Insert Vamos inserir malha aqui também Então vejam aí que ao aplicar o Turbo Smooth O cilindro agora ele deforma bem pouco Temos que adicionar mais divisões a esse cilindro Então vou adicionar divisões aqui Ao meio dele Vamos dar um Connect Deletar essa parte final aqui Temos aí já esse Canduit aqui do Darth Vader Já pronto, certo? Vejam que ele conclui aqui bem próximo Bem parecido Agora eu vou fazer o mesmo resultado Vou pegar esse ponto central da máscara Ou seja, vou centralizar esse ponto pivô Em relação à máscara A orientação também E vamos criar uma cópia desse objeto Então ao criar a cópia Nós temos aí os dois objetos já adicionados à cena Além disso, temos também um parafuso aqui pequeno Então vou criar esse pequeno parafuso Vamos lá no nosso menu Cilinder Vou criar aqui um pequeno cilindro primeiro Para poder criar esse desenho desse parafuso Então vamos dividir aqui esse cilindro em 32 segmentos Converter em Edit Poly E vou fazer aquele mesmo resultado Então vamos deletar a malha Vou também reduzir a escala Então reduzir a escala aqui primeiro Vamos observar mais uma vez aqui a referência É apenas um pequeno pino Como nós percebemos aqui Então vou fazer aqui o mesmo resultado Então vamos aumentar E vamos fazer aqui Algo parecido com aquele mesmo pino Que tem lá na saída Ok Damos um cap Selecionamos esses polígonos aqui Vamos dar um extrude Como um extrude by polygon Por cada polígono Aliás, ao invés de aplicar esse extrude Vou aplicar aqui um bevel Também por cada polígono Esse bevel vai representar um pouco melhor Essa peça Então damos um ok E essa peça foi criada perfeitamente Vamos posicionar em frente lá Aqueles pequenos canduites que saíram Vou posicionar aqui nessa parte Vejam aí que Posicionamos em frente ao nosso objeto Vou rotacionar aqui até Encaixar perfeitamente Vejam que já temos aqui um Um resultado de encaixe Certo? E vou fazer o mesmo resultado Também com essa peça Vamos centralizar o ponto pivô Em relação à máscara E vamos criar uma cópia aqui Espelhada no eixo X E assim vocês vão notar Que o nosso objeto apareceu Vou continuar agora A reforçar essa máscara Da mesma forma que eu fiz Na parte de cima Na parte superior Nós vamos fazer aqui abaixo Então vou selecionar Um pontinho de Edge Vamos dar um Ring Um Connect Connect com o valor 2 Aí eu pinte aqui bastante Bem acima Para poder reforçar a malha Aqui dessa máscara Então observando aqui O nosso modelo Já estamos bem próximo Aqui do nosso Resultado final Eu acredito que aqui Já não tenha muito o que fazer Tá? E o que vocês vão perceber aqui Para poder fechar Esse resultado É simplesmente Trabalhar esse Canduit Aqui Poder fechar esse objeto Então eu vou dar aqui Um modo de isolamento E com esse modo de isolamento Eu vou criar aqui Um arco Então vamos criar aqui Um arco Pela vista top Tá? A ideia de se criar Esse arco É para poder fechar Esses Canduites Então eu vou criar aqui Um arco primeiramente Vou criar um arco Simples E com esse arco Eu vou criar a mesma quantidade De divisões Que eu tenho aqui Nesses pequenos Canduites Então vamos Vamos reduzir o tamanho Aqui do arco A escala Certo? Vou aumentar aqui O thickness Ou seja Vamos deixar aqui Bem próximo Do nosso modelo E o que eu quero fazer Aqui na verdade É aquele mesmo bride Que nós executamos Então eu tenho aqui Seis edges Vou fazer o mesmo resultado Aqui Vamos colocar seis sides Tá? Vamos aumentar um pouquinho Esse thickness Converter em edit poly E vamos dar aqui Um itet Vamos juntar Esses dois objetos Vou deletar Essa malha aqui Da beirada E vamos dar aqui Um bride Com o bride Selecionamos E damos um pequeno relax Somente para poder Deixar a malha Mais aparente Mesmo resultado Vou selecionar O outro objeto Aqui acima E vou fazer aqui Um clone Criamos esse clone Tá? Vamos centralizar Aqui o ponto pivô dele E eu vou aumentar Esse objeto Então vamos Aumentar a escala Desse objeto Aqui Vou girar Ele um pouco Também Tá? Somente para poder Compor aqui O nosso modelo final Vou aumentar Um pouco as laterais Vejam aí que Já temos Já temos Aparentemente O objeto finalizado Vamos utilizar Aqui o recurso De seleção Suave Agora Para poder puxar Esse objeto Um pouco para o lado E finalmente Vamos fazer A junção Dos dois objetos Então vamos Voltar aqui Edit poly E tet Vamos juntar As duas bordas E vamos dar um bride Então com isso Nós Meio que finalizamos O nosso modelo Vejam aí que O modelo está pronto Claro que agora Requer uma simetria Tá? Então vamos Deletar o outro lado O lado oposto E eu vou aplicar Aqui a simetria A esse objeto Então vamos lá Em symmetry Vamos dar um flip Vejam que com a simetria Ele Aplicou-se uma simetria Não exata Da forma que nós Gostaríamos Então eu tenho Que fazer aqui Uma cópia Tá? Primeiramente Vou fazer aqui Uma cópia Simétrica Primeiro eu vou Ajustar aqui Esse pontinho Ok Agora sim Vou fazer uma cópia Porém essa cópia Vai ser uma cópia Em instância Então vou criar aqui Uma cópia Vejam que Ele está fechando Aqui perfeitamente Na cópia Nós vamos manter Como instância E como instância Dessa cópia Eu vou deletar Parte dos polígonos Então eu deletei Parte dos polígonos Aqui o mesmo resultado Vejam aí Que eu vou deletando Parte dos polígonos Ok Juntamos Esses dois objetos Vou deletar O do Turbo Smooth Vou dar um intet Vamos juntar Aqui as duas partes Do nosso objeto E vamos dar um bride Aqui para poder finalizar Então damos um bride E voltamos O nosso modelo Como vocês podem ver O modelo foi criado Com o Turbo Smooth Ele vai mostrar A definição Mais avançada Da característica Do nosso personagem E assim concluímos Mais esse estudo Notem que Em algum momento Foge um pouco Aqui do lado Não estou entendendo Exatamente por que Mas aqui Essa malha Ela não entra Para dentro Para dentro Do rosto personagem Mas aqui Ela entra Então vou fazer Esse ajuste Manualmente mesmo Vou selecionar Essa parte Aqui do nosso personagem E com o nosso Modificador De soft selection Ou seleção suave Vou utilizar Aqui Vou habilitar Esse recurso Eu vou puxar Isso aqui manualmente Para poder afastá-lo Aqui do rosto Do personagem Então manualmente Eu vou puxar Ok E agora sim Temos a conclusão Do nosso trabalho Bem pessoal Como vocês podem ver Foi um tutorial Bastante Complexo Mas que ao mesmo tempo Ajudou bastante O pessoal Que queria aprender Um pouco mais Sobre modelagem Sobre um pouco De hard surface E também Sobre extração De malha Utilizando os recursos Principais Do 3D Max Espero que vocês Tenham gostado De mais esse tutorial E em breve Nós voltaremos Com novidades Para vocês Eu deixo um enorme abraço A todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total Tchau Tchau Tchau